O mundial da nossa campanha na fraternidade, eis-me aqui, envia-me. Mas antes de nos enviar, ele não nos vai deixar assim passando fome. E ele nos vai alimentar. E o que ele pode dar para nós? Como ele não tem dinheiro para comprar, se vamos comprar pão para distribuir para todo mundo. E lá eles achavam que está tudo muito longe também. Então o que lá ele fez? Ele multiplicou o pão. Mas muito mais, ele se multiplicou a si mesmo, na Eucaristia. Então ele nos vai mandar embora com fome. Vai nos alimentar. Hoje aqui nessa Eucaristia, nessa celebração, todos nós vamos acolhê-lo, receber em nós, para poder dizer que agora estamos satisfeitos. Temos o Cristo. E se temos o Cristo, nada nos falta. Então essa é a primeira grande ideia que hoje nos vem, deste encontro. Nós temos um alimento, que é o próprio Cristo. E continua ao longo de todos os tempos, nos saciando, nossa fome, nossa fome de sentido da vida, de idade, de vida mais plena. Então, em primeiro lugar, nós percebemos esta realidade, que nós, em multidão, estamos aqui. E depois vamos ser enviados. E isso aqui, como nós dizemos com os jovens que ouviam, isso aqui. Envia-nos. Vamos voltar para as nossas comunidades. E dizia, e meio predizendo aquilo que nós vamos fazer agora, depois vamos para casa, formar os grupos, as comunidades. Jesus mandava sentar em grupo de cinquenta. E sentaram-se, agora estamos fixos. Aqui estamos em pé. Mas lá, vamos em casa, vamos sentar com as nossas comunidades, para conviver a nossa fé e nosso entusiasmo por Jesus Cristo. Ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. Não é possível ser cristão a sós. Nós convivemos com os outros, por isso vemos que, em grande quantidade, número significativo para esta celebração, vêm para vir para juntos. E dizer, nós somos cristãos, se nós nos reunimos. Se nos reunimos, nesse momento grande da... do Vicariado e do Porto Alegre, nosso grande evento. Encontrá-los em torno de Cristo. Mas depois dizemos, vamos em casa. Vamos ficar sempre aqui. E lá em casa, vamos viver, na nossa comunidade, esta realidade concreta. Cada um na sua comunidade vai testemunhar a sua fé. E contagiar os outros. Todos tenham vida e tenham a vida em abundância. E se esse é o projeto que nós somos enviados, nós também vamos hoje olhar para o Rio de Janeiro, aquele encontro mundial da juventude. Uma jornada que quer testemunhar na fé. Primeiro, a nossa juventude. Ela está conosco, está na igreja. É o rosto jovem da igreja. E o Vicente vai fazer hoje esse tapete para simbolizar a sua presença na igreja. E das jornadas mundiais que irradiam a juventude. Mas também nós queremos perceber como nós somos importantes. A juventude é importante para a igreja, para dizer, este rosto jovem, não só o futuro, é o presente da igreja jovem, hoje. Então nós queremos pedir que todos possam viver intensamente esta vida cristã. Dar ao mundo o sentido da vida para que nós vivemos. Então nós somos enviados. Não só lá no Rio de Janeiro, os jovens vão ser enviados pelo mundo todo para irradiar, como também o Papa fez, mandando aquele baço, esses sinais, e chegar até nós, no ano passado, a cruz e o ícone de Nossa Senhora, levar esses símbolos, mas levar esta fé, e dizer que nós cremos, e irradiar isso em torno de nós. Somos enviados. Envia-nos. E este texto é tirado do profeta Isaías, e olhava assim para Deus, vendo Deus assim, como que preocupado, quem vamos enviar? E Isaías se coloca à disposição. Envia-me. E para nós, e também ele diz hoje a mesma coisa, envia-nos a todos nós, para sermos testemunhas desta grande mensagem de salvação e de vida fina. Deus está conosco. Então hoje, nossa homenagem é da cidade de Porto Alegre. Nós temos Cristo todos os dias na nossa Eucaristia, nas nossas igrejas. e lá aguardamos até nosso salvação. Ele mora conosco, na nossa comunidade. Nós hoje trazemos para cá, sobre este altar, e vamos levá-lo ao longo da rua, simbolizando todas as ruas de Porto Alegre. Ele estará presente. Ele caminha conosco, nos dá força, coesão, coragem, muita união, para dizer, nós somos a grande paróquia, a paróquia da cidade, onde todos nós vivemos a mesma fé, a fé em Jesus Cristo salvador. Hoje Ele nos acompanha, nos conduz nesta procissão, mas também nos envia para nossas comunidades, para lá vivermos intensamente, esse espírito missionário. Todos nós somos enviados para anunciar àqueles que não vêm, para que eles também tenham vida em plenitude, vida em Jesus Cristo que nos salva. E assim seja. E vamos agora renovar a profissão de nossa fé, nesta grande verdade, de Cristo nosso salvador, que está no meio de nós. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgados vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E hoje viemos para rezar, e queria o Senhor apresentar nossos pedidos, nossa solidariedade.